Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos juntos nesta segunda-feira, 27 de março. Vamos trazer aí as informações do Vasco da Gama, vamos repercutir um pouquinho mais em algumas falas do Maurício Barbieri, essa parada aí de preparação, tabela do campeonato que vai chegar, enfim, algumas informações importantes que nós temos para você. E trazer também dois estreantes da seleção brasileira, que lá estiveram e sentir o gostinho de vestir a amarelinha principal do Brasil, como também foi o Andrei, que já está de volta ao Vasco da Gama. Tudo isso a gente vai conversar, vai trazer agora para você, mas antes aquele pedido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, você ajuda muito no nosso trabalho. Esse vermelhinho aí, o Wellington Campos FC, é só você clicar esse vermelhinho, não paga rigorosamente nada e peço também para você dar o joinha, dar o like e habilitar o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. E aí todo vídeo que a gente colocar por aqui, você vai receber a comunicação, vai curtir e peço para espalhar e opinar. Sua opinião é muito importante para nós também. Certo? Vamos juntos? Então, roda a vinheta! Alô meus amigos do canal, pois é, vamos falar então da doutora Camila Paz, grande cirurgiã dentista, especializada em harmonização orofacial. É o seu sorriso muito mais bonito. Faça contato com ela pelas redes sociais, acompanhe o belo trabalho que ela faz com toda a sua equipe e também o seu consultório lá em Goiânia, 62-999-55-2392. O telefone está aí na tela para você fazer contato e deixar o seu sorriso muito mais bonito. Uma ótima semana de trabalho para a senhora doutora Camila e com toda a sua equipe. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá? Vamos falar então de Vasco da Gama, começando com as notícias da molecada que está na seleção. Sub-15 teve dois jogadores convocados para 10 dias na Granja Comari de 10 a 19 de abril com o técnico Dudu Patitucci, né, e é o lateral Lucas Melin e o zagueiro Renan Souza. Esses aí estão no grupo que poderá estar, o grupo, no sul-americano em novembro aqui na América do Sul. E no sub-17 nós temos o Felipe, que é da seleção, coleiro Felipe Gabriel. Tem o atacante Rayan, esse aí, moleque que joga muita bola. E o volante Matheus, são os garotos que estão na base da seleção brasileira. Você tem o Marlon Gomes, da seleção sub-20, como também o Andrei Santos, que está no Vasco da Gama e jogou no sábado pelo Brasil diante do Marrocos na derrota de 2 a 1. Aliás, deixa eu trazer o Rony falando da sua estreia, do gostinho que teve. Fala aí, Rony. Cara, muito feliz pela estreia, muito feliz pelo jogo, né, e é lógico que faltou um pouquinho de capricho ali. Mas fico muito feliz, né, o mais importante é você sair do campo sabendo que você deu o seu máximo, sabendo que você deu o seu melhor ali dentro de campo. Muito feliz pela oportunidade e agora é continuar trabalhando para que na próxima tiver outra oportunidade, você vir e dar o seu melhor aqui no Brasil. E é voltar para o Brasil, é agora voltar aos trabalhos e continuar trabalhando para, quando tiver outra oportunidade, vir aqui e mais uma vez dar o seu melhor. Outro que também esteve na seleção e amou a sua experiência foi o Rafael Veiga, outro jogador do Palmeiras, que achou importantíssimo o fato de ter ficado uma semana com a seleção brasileira. Fala, Rafael. Cara, é lógico que existe uma responsabilidade muito grande, você vestir uma camisa que é cinco vezes campeã do mundo, tem um peso muito grande, tem uma responsabilidade muito grande, por ser minha primeira vez. É lógico que a questão, às vezes, de entrosamento em alguns determinados lances não é a mesma coisa do que eu estou no Palmeiras, mas isso mostra para mim que eu aprendo muito com eles aqui, é uma semana de trabalho que eu valorizo muito para a minha carreira, aprendi muito com todos e isso só faz com que eu queira voltar ainda mais, trabalhar ainda mais no Palmeiras, continuar fazendo o que eu tenho feito, ganhar títulos, ser decisivo e trabalhar ainda mais porque eu quero voltar. Aí o Rafael Veiga e o Rony falando da experiência que tiveram com a seleção principal do Brasil. Bem, vamos falar de Vasco da Gama, que tem uma semana de treinamentos, amanhã vamos acompanhar pela primeira vez um treinamento do Maurício Barbieri, nós nunca assistimos um treinamento do Maurício, essa é a grande verdade, não vai ter nenhuma entrevista, mas a imprensa poderá assistir o treino da tarde no setembro, no Acir Barbosa. E deixa eu trazer aqui o Maurício Barbieri falando sobre a evolução. Ele viu a evolução do seu time desde o início do trabalho, da excursão para os Estados Unidos, ficou uma equipe alternativa por aqui e ele viu, mesmo com tantas dificuldades, evolução na sua equipe. Maurício? Eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer dois jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer dois clássicos, não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram dois clássicos nessa situação. E com tudo isso eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer. Isso a gente tem claro. Então nesse recorte maior eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde e tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no brasileiro. Realmente o Vasco teve essa evolução, a gente viu a evolução na equipe vascaína, hoje você pode dizer que o Vasco tem um time, o torcedor hoje consegue escalar o time vascaíno, e como que vai ser este Vasco no campeonato brasileiro? O que o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, espera da sua equipe? Essa pergunta foi feita para ele na última entrevista coletiva, o próprio Abel respondeu essa pergunta que eu fiz, o Abel espera um time muito bom, bem encorpado, jogando de igual para igual e fazendo um campeonato para ficar na primeira página, entre os dez primeiros. O que o Maurício espera? O Vasco não joga o campeonato sozinho, então depende do que o Vasco vai fazer, mas também do que ele vai enfrentar. E eu, nesse momento, os clubes da Série A que eu conheço bem, são esses que a gente enfrentou no Campeonato Carioca. Então, se eu tirar esse recorte, eu volto a repetir, eu acho que a gente tem condição de ser bastante competitivo, mas existe um recorte muito maior, tem as outras equipes, os outros estados, outras situações, então eu não consigo ser assertivo. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem o desafio de eliminar essa estatística que eu te disse, que é uma estatística que não é do Vasco, é uma estatística do campeonato. E depois, a partir disso, quanto mais a gente conseguir ser competitivo, se impor aos adversários, conseguir, de repente, fazer o fator casa, ser preponderante, a isso a gente tem mais chances de buscar e almejar coisas maiores. Nós temos também um time com muita meninada. Será que faltam jogadores experientes para este grupo do técnico Maurício Barbieri para o Campeonato Brasileiro? Será que ele tem esse sentimento? Ou, Maurício, você consegue apontar aí os atletas experientes que você tem? A gente tem jogadores, o Alex é um jogador experiente, o Jair é um jogador experiente, o Léo, apesar de ter uma idade, vamos dizer assim, mediana, é um jogador com bastante vivência, o Léo Jardim é um jogador experiente. Eu não diria que faltam jogadores experientes. Eu diria que as experiências vão amadurecer os jogadores jovens que a gente tem e que demonstraram que têm qualidade e precisam passar por isso, como eu acabei de citar aqui. E volto a repetir, se a gente entender que tem jogadores mais experientes, ou até mais jovens também, que possam nos ajudar, a gente vai nessa direção. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. Estamos fazendo as coisas com o tempo, eu entendo as perguntas, eu entendo a ansiedade, mas nesse momento eu não consigo dar uma resposta mais assertiva ou conclusiva. Muito bem, aí então, Maurício Barbieri, a opinião dele é a respeito destas questões de evolução do que o Vasco pode fazer no campeonato brasileiro e também se faltam jogadores experientes. Eu vejo o Vasco bem equilibrado para este campeonato. Eu sei que o torcedor esperava mais, queria o Vasco principalmente na Copa do Brasil, a gente queria sim. O Vasco essa semana deve ter a tabela já da Série A, com o sorteio de hoje da Libertadores e da Copa Sul-Americana, sai amanhã essas duas tabelas e a CBF vai poder desenvolver a tabela desta competição, uma Série A, para que o Vasco possa então se planejar. Tem o Atlético que está na Libertadores na primeira rodada, tem a equipe do Palmeiras na segunda rodada também na Libertadores, na terceira é o Bahia, na quarta rodada é o Fluminense, outro que está na Libertadores. O Vasco só terá o campeonato brasileiro pela frente, então se ele souber estar equilibrado, souber jogar, ele pode fazer um campeonato bastante interessante. O que você acha? Vamos ter a despedida do Nenê, um jogo festivo para ele, que deve ser dentro do campeonato brasileiro, está sendo tratado. A gente deve ter mais alguma informação esta semana, Nenê que tem contrato até 30 de abril e tem três jogos para jogar pelo Vasco, então. São os jogos com o Galo, com o Palmeiras e com o Bahia. Na sexta-feira agora o Vasco faz um jogo amistoso em São Januário, 7 da noite, portões fechados contra o Atletique, lá de São João Del Rey, Minas Gerais, que fez um belo campeonato e vai jogar a quarta divisão, a Série D do campeonato brasileiro. O Vasco segue buscando reforços, está tentando contratar reforços, mas por enquanto nada chegou, e como disse o próprio Paulo Brax, podemos ter de um a dois reforços até o dia 4. E a gente fica aguardando a CBF dizer se vai prorrogar até 20 de abril a janela de transferência. E aí, qual a sua opinião? Estou aguardando você opinar aqui e participar conosco. É um prazer sempre tê-lo aqui. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Habilite o sininho para receber as nossas notificações. Dá o joinha importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é importante. E também quero que você compartilhe o link deste nosso vídeo com seus amigos, pedindo, claro, para que eles se inscrevam conosco. Muito obrigado à equipe da doutora Camila Paz, especializada em harmonização orofacial. Seu sorriso muito mais bonito. Estamos juntos, tá bom? 62-999-552392 é o telefone do consultório da doutora Camila Paz, em Goiânia. Gente, forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.